Salve, salve, rapaziadinha! Tá vendo aí que não precisa de muita coisa? Tudo bem com vocês? Tranquilidade na quebrada? E aí, turma! Salve, Lucinho! Só de boa, mano? Só de boa! Só deslizando aí, né, parceiro? Galerinha, olha a bagunça que nós estamos fazendo aqui. Aí você fala, poxa, Jeff, mas vocês estão lixando a moto montada, cara! O que vocês estão fazendo? Vocês são loucos! É o certo, não tem como vocês garantirem o isolamento numa carenagem, sendo que ela esteja desmontada. Como é que vai alinhar? Como é que vai saber, né? Porque a carenagem é plástica, então ela torce, certo? Se você faz ela separada e junta todo mundo, fica desnível, fica a carenagem torta, aí não adianta. Exatamente. Como vocês podem ver aqui, a gente falou de massa, plástico e tal. Viu? Olha isso, pra vocês ver o fundo da carenagem, é uma camada muito fininha, é só pra nivelar mesmo. Exatamente, tá ligado, ó? Ah, mas vocês vão deixar assim? Calma! Vai vir mais uma pequena camada, que é pra tirar esses pequenos riscos, tá ligado, ó? Isso. Tá vendo aqui que deu um risco mais fundo? É isso, mas a ideia, esse lado você começou a lixar agora. O outro lado já tá quase pronto, certo? Vamos mostrar aqui. Basicamente. Pera aí, pessoal. Ó, esse lado aqui, a gente vai dar uma retocada ainda na massa, tá vendo? Não sei se vai conseguir mostrar, ó. Mas deu algumas porosidades na massa, ou seja, aqui tá mais alto do que aqui. Tá entendendo? Então a gente vai vir com essa camada de massa pra cobrir todos esses furinhos aqui, ó. Que ficou de bolha da massa aqui também, ó. Então é isso, galera. A gente tem que vir cobrindo esses pequenos detalhes agora. Mas de restante, ó. Por exemplo, aqui mesmo tinha uma emenda, ó. Cadê? O plástico vem ali todo rígido agora. Não solta mais. Aqui na frente, lembra que tava quebradão, faltando um pedaço? Aquilo que eu falei, ó. Falta só mais uma camadinha de massa que é pra cobrir esses furinhos, tá vendo? Que não dá pra você vir aplicar uma porrada de massa e depois abaixar na lixa. Por que que não dá, Russo? Porque é o seguinte, vai ficar uma caca. E outra, a carenagem sendo plástico, conforme ela se mover, se a massa for fininha, fininha, beleza. Agora se ela for grossa, ela quebra e se torna um caco e sai fora. Que nem aconteceu quando tava essas carenagens quebradas. E outra, por que que você não pode passar a massa de uma vez só, com uma de mão só, bem grossa e vir lixando? Porque ela não vai secar. Ela não vai secar, vai ficar cheio dessas bolinhas, tá ligado? É, ela tem muita porosidade por dentro. E se você lixar, o que mais vai fazer é fazer furinho. Ou seja, não dá pra fazer de uma vez só. E que vem uma camadinha fina, depois uma outra camadinha. E até você ganha tempo nisso, porque ela seca mais rápido. Exatamente. Hoje, tá sendo um dia chato pra poder trabalhar com pintura. E eu tô quase doente. Então, calma Jeff, respira. Respirei. Então, um exemplo. Tá vendo essa camadinha aqui? Foi uma camada fina, tá? Porém, uma camada fina que ainda deu a... Como é que fala? Microporos, né? Então é isso, galera. Vamos precisar dar mais uma passadinha. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui tava cheio de arranhão. Mano, tá tão liso agora. Tão liso, mano. Tão bonito. Ó, você vê os riscos, mas esses riscos tão fechados já na massa, ó. Aqui não tem elevação, não tá mais fazendo assim, é igual tava antes, ó. Então assim, galera. A gente tá dando uma atenção especial. Porque aqui é carenagem. E aqui é plástico. E são várias peças, né? Então, quando ela sai da fábrica, ela sai as peças todas juntas, como se fosse uma só. Então, ao longo dos anos aí, a moto vai sofrendo muito desgaste nas próprias peças, né? Uma peça vai se desgastando sobre a outra. Repara os errados também. Aí, coloca nisso aí. Uma quedinha pra lá, outra quedinha pra cá. Dá aquela entortada no suporte. E aí nunca mais fica a mesma coisa. Até que nós chegamos. É, o suporte daqui da frente eu tive que alinhar. É, mano. E aí, como? Tava forte pra caramba o suporte. É, galerinha. O bagulho... Inclusive, tava assim, ó. Ele era pra cá assim e tava assim, ó. Eu tô ruim mesmo. Mas aí, galerinha. Tô aqui, tô trabalhando. Tô trabalhando. Mas tá dando certo, mano. Aqui, tá vendo, ó? Do outro lado, eu já fiz a divisão certinho, bonitinho. Agora falta fazer desse lado. Porque se for forçar aqui, ó. É capaz de quebrar a massa e arrancar um leco aqui. Aí não vira, né, Russo? De jeito nenhum. Então aqui tá a grandona. Ali é a pequenininha. E vocês estão ligados, né? Não pode trabalhar, mano. A gente pensou em ficar de folga ontem e hoje. Né? Ontem a gente ficou de bobo porque a gente foi lá levar... Levar... Como é que fala? A mobi branca. Mas ainda não é um descanso, assim, digamos, de falar assim. Não, vocês têm casa que viagem. Não, ontem a gente... É, não. A gente ia tirar o dia pra descansar ontem, mas que hora nós chegou? Três e meia. Chegando no caso três e meia. Não é um dia, mas pra descansar. Ou seja... A gente saiu daqui oito horas, oito e doze. Saímos daqui da oficina, com a mobilete no carro. E pensa... Das oito da manhã até as três e meia... Vai dar quase um expediente inteiro de trabalho. Ficou uma hora e meia a menos. Fora que nós não fizemos horário de almoço, né, Russo? Não, a gente pode cortar. Você fala, nossa, mas vocês saíram oito da manhã e chegaram três horas, por quê? A gente foi levar a mobi. Depois a gente foi buscar esses dois motores aqui, que é um outro vídeo que tá no celular do Russo. E ele vai postar e vocês vão entender melhor. Beleza? Essa poeira tá froga. Rapaziada. Tamo junto. Fala você, Russo, que eu tô dando dói. É nóis, deixa o like, curta, comenta, compartilha e ativa a notificação. Tamo junto. E é isso aí, galerinha. Tamo junto. Casa Vaca. Oficina todo vapor. É isso aí, mano. Vapor não, vapoeira. Ah, e deixa aí nos comentários, mano. O que vocês preferem? A mistura do Mareia com o Corolla. O Corella ou vocês preferem Marola? Ah, que legal. Muito engraçado, muito engraçado. Casa Vaca.